Paula era muito querida, muito, 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 muito Você se emociona quando você lembra Não tem como não se emocionar, né Michelle? Acho que vem bem, a história da cabeça vem com tudo Gente, olha, já fazia alguns anos, estava na hora da gente atualizar O repertório de uma entrevista com o Michelle Menezes Que delícia, vocês não podem perder, viu? Em breve no Ceará Abelha Tudo no Ceará Abelha, a gente conversou muito, foi muito gostoso Emoção, verdades, atualizações de carreira, tudo Só que, breve Tá tudo aí, assiste Hayad Neto está prestes a subir no palco com a calcinha preta novamente E ele fez questão de fazer um desafio a Silvone Aquino na internet Através do seu Instagram pessoal Hayad publicou um vídeo TBT com ela De um passo que os dois faziam no auge do grupo, no palco E movimentava a multidão E desafiou Será que vai rolar sábado? Veja um momento O que é que ele tem na espera? Ele tem um caqueado Caqueado Como é o caqueado? O que é que ele tem na espera? Ele tem um caqueado Como é o caqueado? O que é que ele tem na espera? O que é que ele tem na espera? Ele tem um caqueado Caqueado Como é o caqueado? mudando de assunto no Pará Marlos Venda mostrou que para fazer shows por lá tem que passar por vários desafios viu e fala galera boa noite vamos lá para mais um show aqui no Pará tô sabendo que a casa já tá lotada lá daqui a pouco eu mostro imagens para vocês tá bom beijo pensando bem acho que vou de vermelho a hora dessa sem dormir sem comer sem banho agora vamos nessa aqui a três horas agora o amigo de balsa carro e tudo é fácil não papai é um negócio de que aguenta um negócio desse eu que eu levantei o que que aguenta velho galera a gente vai dar uma escada desse meu irmão até essa e aí galera que lindo a gente Vamos subindo, vamos subindo No fim das contas é tudo certo Confira os melhores momentos do show do loiro Vamos subindo, vamos subindo No fim das contas é tudo certo 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 No fim das contas é tudo certo